Oi galera! A cantora Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, resolveu se pronunciar após viralizar um vídeo dela fazendo agachamentos e de biquíni. No vídeo, Mayara parece muito mais magra do que estamos acostumados a ver, e não é à toa, afinal, a cantora perdeu 35 quilos, isso mesmo. Atualmente, Mayara está pesando 47 quilos, e se você acha que ela já está bem magra, a Mayara pensa diferente. Mesmo pesando apenas 47 quilos, ela disse que queria perder ainda mais gordura. Mas essa mudança de peso não aconteceu do dia pra noite, ela disse que já tem 2 anos que está nesse processo de emagrecimento, que ela chamou de operação de guerra. Pra muitos, Mayara está super magra e deveria ganhar uns quilinhos, mas ela está satisfeita com seu corpo assim. Mayara disse que não quer ganhar músculos, isso não deixaria ela feliz, ela gosta de estar assim. Algumas palavras de Mayara foram as seguintes, abre aspas, É gosto de cada um, se estiver saudável, está tudo certo, o resto vai se resolver, meu gostosa está assim, gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável, se falar, vamos encher esse corpo de músculo, não vou ficar feliz, sou pequenininha, tenho 1,54, gosto assim, magrinha e com a massa em dia, fecha aspas. Mayara faz exercícios físicos e também já fez uma lipo, mas segundo ela, o que também a ajudou a perder tanto peso foi se afastar de pessoas tóxicas e se manter sóbria. Mayara disse que parece que ela bebe em todo show, mas isso não é verdade, ela engana super bem. Em uma parte do desabafo, Mayara também disse, abre aspas, se livre de pessoas tóxicas, isso foi o que mais me emagreceu, antes eu me alimentava de comida ruim, pessoa ruim e papo ruim, em vez de comer besteira e trocar energia com gente errada, emagreci, fiquei leve, fecha aspas. Deixe seu like e inscreva-se no canal para saber das próximas novidades dos famosos, espero no próximo vídeo, bye!